Os registros fotográficos do blogueiro Jaime Batista retratam a alegria dos moradores da região e dos turistas na maior festa alemã das Américas. As fotos são dos desfiles na rua 15 de novembro e também da Vila Germânica. O principal destaque aqui dessa mostra fotográfica aqui no Shopping Park Europeu é mostrar a alegria do povo que desfila na Oktoberfest, a alegria do povo que participa da festa, mas participa de uma forma como se estivesse trabalhando, como se estivesse envolvido num clima alemão para mostrar para os turistas e para as pessoas que estão vendo a nossa tradição, a nossa alegria da Oktoberfest. Então, nessas fotos que vocês vão estar vendo aqui, ela vai ter um sentimento. Então, eu convido a todos que estão em casa para poder vir visitar aqui essa exposição e ver a alegria desse povo e a alegria das pessoas também que desfilam e que participam da Oktoberfest. Através das fotos, é possível conhecer um pouco da Oktoberfest e também da cultura e tradição do povo brumenauense. Jaime explica que ao fazer as fotos, sempre procura registrar o sentimento das pessoas. Para mim, o que me chama mais atenção quando eu vou fazer uma foto, ela tem que mostrar o sentimento. Então, o sentimento que eu sinto é o sentimento que eu sei que a pessoa que vai olhar a minha foto também vai sentir. Então, uma pessoa sorrindo, uma criança olhando para mim sorrindo, a pessoa mostrando a alegria dela, tudo isso aí, ele faz um enfoque da fotografia. Então, aqui nessa exposição, você vai ver muito disso. Você vai ver a alegria do povo de Blumenau desfilando para os turistas e também para o povo, para os blumenauenses, mas de uma forma que eles estão mostrando a alegria deles de estar naquele momento ali, mostrando a tradição. A exposição reúne 18 painéis com imagens que retratam diferentes momentos da festa e personagens como o vovô e a vovó Chopin. Toda foto que eu tiro, para mim, ela vai ser histórica. A partir da hora que eu já bati a foto, ela é histórica. Então, com isso, vai formar, eu vou estar gravando, é um registro que eu vou estar deixando para a cultura de nossa Blumenau, para a cultura da Oktoberfest, para a tradição. Então, cada foto tem esse sentimento. Ela está mostrando a tradição e está mostrando a cultura aqui de Blumenau. Além da exposição fotográfica, os visitantes também podem conferir uma amostra de trajes típicos produzidos pelas presidiárias de Blumenau e de Itajaí e pares de sapatos exclusivos criados especialmente para a Oktoberfest pela estilista Elisa Marque. A gente abriu espaço para a exposição, para trazer um pouquinho mais sobre a Oktoberfest aqui para dentro do shopping. Então, é muito importante, porque é um pouco da cultura e, além de tudo, atrás da Oktoberfest tem toda essa questão de união. Eu acho que é uma forma de trazer para o turista, trazer informações da festa e já entrar no clima da festa. A exposição é aberta ao público e acontece no Shopping Parque Europeu até o dia 28 de outubro.